Olá galera, aqui é a Chesco e estamos aqui com mais uma missão do jogo Stronghold E vamos embora Quebrando os círculos Tem uma história dos tempos antigos do rato magrelo que contou uma mentira Os rebeldes desfizeram todos seus planos e muitas flechas choveram do alto Corram, corram, seus soldados imploravam enquanto a morte continuava a cair Para o rato, para o rato, o final está próximo De joelhos por piedade o ouviremos gritar What the fuck, what the hell was that? Enquanto trovadores por todo o país fazem o máximo para minar a autoridade do rato E com a capacidade de avaliação de Lorde Wussah questionada, o Sir Longarm assume a liderança Em pouco tempo você recebe notícias de que o nervoso Lorde Mannequin Ousou levantar as armas contra o inimigo bem ao seu lado Depois, você precisa cuidar de Lorde Mannequin Se um dos Lordes se rebelar, todos se rebelarão Bem, eu preciso antes retomar meus condados E não tenho tropas suficientes, portanto Estava esperando reforços de... Basta, cerque o condado de Lorde Mannequin ou eu o enforco Coitado Tá com medo Em reconhecimento aos seus serviços Por meio desta, eu promovo a comandante de todas as tropas rebeldes Você não merece menos Sua primeira e urgente missão Será enviar auxílio a Lorde Mannequin Até que o cerco em seu forte seja levantado Isso, me promove e me manda para a fogueira Lorde Mannequin está sendo cercado E é vital para a nossa causa que o seu condado não caia Viaje de barco com uma companhia de lanceiros E comande sua guarnição para a vitória O sucesso aqui pode muito bem iniciar revoltas em alguns dos outros condados O castelo está sendo atacado Então vamos por aqui Vamos para as monarias Rápido, rápido Para as monarias Vamos ver Aqui, ó Temos quatro arqueiros para fazer Aqui, arqueiros Amigos Vamos Reparei aqui o negócio que estava estragado Vamos embora, vamos embora Vou mandar aqui uns lanceiros também para o alto da muralha Para derrubar as escadas Isso, vamos Fica aqui mesmo Fica aí, fica aí Vamos lá, amigos Vamos Porra, 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 porra Que bonitinho os arqueiros empurrando Os lanceiros empurrando Vamos lá, arqueiros Vocês são muito devagar Muito devagar, muito devagar Fazer mais três arqueiros aqui Botar no alto do prédio Deu? Ah, vem vindo mais lá Vou botar mais um bagulho Ó, sobrevivemos Vou botar mais um negócio de De arco e flecha aqui Tem um aqui, ó Eu vou botar outro E nessa missão Só temos fazendas de trigo Então Nós já temos umas farinhas aqui Vou botar a padaria aqui Tá duas padarias já que nós estamos com pouca comida Cobrar imposto Não Tem que deixar sem imposto por enquanto Até crescer aqui Até cem, ó Ou tiver mais comida Pra poder fazer Pra poder fazer rações extras Temos negócio de pedra aqui Temos que botar Aparelhas de boi Vou botar mais um Lenhador Opa Trabalhadores insuficientes É preciso do que? Cabanas 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 Queria botar mais uma de trigo aqui Porque tá longe Pacas Essas fazendas de trigo Vou botar uma aqui Eu acho que dá pra botar aqui Será que eles vão ali? Ah, eles vão ir ali, né? Ah, não tem passado aqui Acho que não tem passado aqui Tem que ser aqui mesmo Aqui E aqui Beleza Porque tá longe Eles demoram muito Chegar lá E esses carinha Do moinho Eles são bem rapidinhos Bem rapidinhos Opa Tem que consertar o muro Já ia me esquecendo Antes que venha outro ataque Bom Arrumamos o muro Vou fazer umas ameias aqui E temos que esperar Mais Mais pedra Vou botar outra oficina do arqueiro Boa Podemos fazer mais Mais arqueiros aqui Vamos fazer Reparar aqui Ah, não chegou a pedra ainda? Tá indo ali a pedra Eu vou fazer Tem que esperar a pedra Fazer o que eu quero fazer Vou botar outra cabana aqui Porque Já tá ficando pouca pessoa Ali sobrando Faltou madeira Falta madeira também Vai ter outra cabana aqui Então Fazer mais arqueiros aqui Muitos arqueiros Muitos arqueiros Arqueiros são bons Muito bons Vou reparar aqui A muralha E terminar Nossas ameias Muito bom Muito bom Olha Largaram mais pedra ali Eu vou fazer Não Não tem Vou botar outra parelha de boi E vou precisar de mais padaria Mais uma padaria Agora eu vou cobrar imposto Mas a gente cuida aqui Quando diminuir o número Ficar vermelhinho A gente Aumenta de novo Se a popularidade baixar demais A gente Tira os impostos Porque a comida Não vai dar pra dar Não vai dar pra dar rações extras Porque Temos Pouca comida Por enquanto Olha Agora vocês podem ver Que nessa missão Liberou as oficinas Dos lanceiros também Nesse caso Dessa missão Que eu não vou fazer lanceiro Porque Os arqueiros São suficientes Os lanceiros Que sobraram Vivos aqui São suficientes Pra empurrar Aqui as escadas Dos carinha lá E a gente faz Bastante arqueiro Pra ir já Atirando de longe E põe mais uns Aqui em cima Da Da casa principal Pra garantir Que ninguém vai Atingir nosso Lord Ah Agora acho que Dá pra fazer O que eu queria fazer Tá Eu vou botar Mais um negócio Aqui Porque Eles não conseguem Subir por aqui Também E é mais resistente Mais resistente Que Que o muro Fazer mais dois Aqui Simbora Quantos arqueiros Aqui Já tá bom Mais dois Mais dois Tá legal Tá legal Vou botar Outra oficina Do arqueiro Só pra garantir Tem dinheiro Sobrando mesmo Muito bom 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 Agora nossos Lanceiros Já vão empurrar As escadas Excelente 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 Quando os lanceiros Deles chegarem Já nem vai Ter mais nada Muito bom Muito bom Eu vou tirar o imposto Aqui pessoal Antes que Complique Isso aí Vamos lá Acaba com esses lanceiros Vagabundo Pra variar As cataputas Eu vou chegar Atrasada Beleza Creusa Eu tô Na vantagem Da altura Muito bom Cara chato Me atirando Aqui Tira esse cara Vem Ah Vai simbora Agora Bom Agora Eu vou fazer Outro Desse aqui Aqui Vou reforçar Aqui A muralha Consertar Onde foi danificado Reparar O portaria Muito bom Vou pôr Arqueiros Em cima Das novas portarias Ficamos mais altos E mais protegidos Mais dois arqueiros Pra cá Agora Eu vou fazer Umas coisinhas Aqui Pra complicar A vida Do povo Pra vir Me atacar Complicar A vida Do povo Que aí Assim sobra mais Tempo Pros arqueiros Atirar Neles Enquanto eles Desviam E papatipa 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 Mais três Três nossos arqueiros Vamos pro meio Aqui Ó Vitei errado Os próximos Eu vou pôr Aqui em cima Da Forte Vai Pra uma emergência Temos mais Dos arqueiros Aqui Pra tá Atirando Em alguém Que invadiu O castelo Alguém Que invadiu Esse negócio Agora Já estamos Bem melhores De comida Não é Mas Tá mais Tranquilo Vai dar Pra passar A missão De boa Se quiser Constrói Mais um Porque Agora Ele tá Com Madeira Sobrando Adoidado Quer Constrói Mais um Aqui Pra garantir Só Aguardando As tropas Inimigas Se perderem Que elas Vão Perder Agora Que venha Venha Então Tchê Agora Os Parelhos De boi Consegui Dar Conta Das Pedras Ali Se Tivesse Precisando De mais Pedra Poderia Fazer Mais Uma Pedreira E Botar Mais Algumas Paredes De boi Pra Ir Mais Rápido Mas Como No Caso Aqui A missão Já tá Quase Acabando Não É Necessidade Não Tinha Necessidade Vem Venham Seus Perdedores Fazer Mais Dois Arqueiros Só Botar Aqui Deu 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 Venham Que Venham O que O que O olhador Tá Fazendo Aí Estou Apavorado Meu Senhor Engraçado O que O que Que Eles Estão Fazendo Olha Como Eles Me Atrapalhado Por Por Causa Do Corredor E Os Arqueiros Estão Lá Longe Olha Os Arqueiros Foram Lá Pro Lá Eu Vou Consegui Até Consegui Passar Mas Enquanto Eles Estão Andando Eles Estão Tomando Flecha Olha Que Tontos Batendo Na Parede Ai Funcionou Aqui Minha Tática Os Idiota Batendo Na Parede Externa No Chance Baby No Chance E o Arqueiro É Bem Feliz Ali Os Bárbaros Estão Chegando Engraçado Agora O Meu Muro Tá Me Atrapalhando De Matar Aqueles Caras Malditos Isso aí Meu povo Vocês são Muito Muito Bom Vou tirar Um Imposto Ó Não, de novo, não acredito Estou cercado de idiotas Como você derrotou minhas tropas Olha que despizinhento Como você derrotou minhas tropas Sou muito melhor É isso aí Vitória Devo dizer que estou imperialmente impressionado com seus feitos militares Sempre brinquei com a ideia de acabar eu mesmo com aquele rato patético Estou certo de que podemos chegar a um acordo mutualmente benéfico E pegamos mais um território E tem mais dois territórios do rato aqui E vamos seguir tomando aqueles territórios nas próximas missões, pessoal É isso aí, então Se gostou, deixe seu like, seu favorito Se não está inscrito por acaso no canal ainda e gostou do vídeo Se inscreve para estar recebendo mais as missões do Stronghold E outros vídeos legais também Um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau